MÚSICA 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 No primeiro bec já tava fluindo, no segundo bec tava acontecendo Quando o femina já tava fudendo, tava metendo, tava fudendo Fudendo, tava metendo, tava fudendo, tava metendo, tava fudendo O brabo tá online 21 Vila 22 Vila 23 Vila Quem Vila Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho